Veja quanto de energia seus equipamentos estão consumindo com o Conector Smart EWS301. Com o app Easy Smart no seu smartphone, abra a tela do seu Conector Smart e clique na opção Consumo. Nessa tela, você verá quantos kWh o seu equipamento está consumindo. Você pode ver também, em tempo real, a sua corrente, potência e sua tensão. Essas informações poderão ser utilizadas para programar seus acionamentos e criar suas rotinas. Pode, por exemplo, desligar seu dispositivo após ele ultrapassar o limite pré-estabelecido. Conheça mais sobre a linha Easy e nosso site. Até a próxima!